Bom, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Passamos iniciando mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito para investigar os serviços realizados pela Enel no município de Goiânia. Bom dia, quero já cumprimentar e agradecer o nosso convidado de hoje, o deputado estadual Henrique Arantes, que gentilmente se dispôs a participar aqui conosco. Nosso relator, vereador Ronilson Reis, que daqui a pouco eu peço que leia a ata para nós. Nosso membro da SEI, vereador Rafael da Saúde. E nós estamos de forma online com o vice-presidente da SEI, vereador Juarez Lopes, que eu pediria, vereador Juarez, que pudesse, se puder, estiver disponível, assim que puder, fazer uma fala aqui para nós, para a sua presença. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui presentes e já pedir para o nosso vereador Ronilson Reis fazer leitura da ata anterior. Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Dada aberta essa sessão, Comissão Especial de Inquérito da SEI da Enel. Ata da décima sessão da Comissão Especial de Inquérito, instituída para investigar as irregularidades dos serviços prestados pela Enel, distribuição de Goiás no município de Goiânia, instalada pela portaria de número 004, de 30 de abril de 2021. Requerimento número 669 de 2021, do dia 29 de junho de 2021. Aos 29 dias do mês de junho de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, foi aberta às 14h26min a décima reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, instalada para investigar as irregularidades dos serviços prestados pela Enel Goiás. Estavam presentes os vereadores Mauro Rubem, Ronilson Reis, Rafael da Saúde, Isaías Ribeiro, Jefferson Abel, assessorando a Comissão, os servidores da Casa Larissa, Rivele Rodrigo Zaratin, Eleomar Pires Martins e Leandro Fronseca de Souza. Representando a Companhia Investigada, o advogado Lúcio Flávio de Siqueira Paiva, além das testemunhas arroladas, o representante da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Goiás, o advogado Murilo Caldeira, o representante de moradores do setor Cháclas, Califórnia, Dona Silmara Epifânia de Cássio Carvalho, de maneira remota, o presidente da Agência Goiânia de Regulação, AGR, que é o Marcelo Nunes de Oliveira, o gerente de energia da AGR, o senhor Jorge Pereira da Silva, e o chefe da ouvidoria da AGR, Francisco Vieira de Macedo. O presidente, vereador Mauro Rubem, iniciou os trabalhos e solicitou o relator Ronilson Reis a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Em ato contínuo, iniciou-se a oitiva da primeira testemunha, Marcelo Nunes de Oliveira, que fez uma breve explanação sobre os parâmetros da fiscalização dos serviços públicos. introduziu a fala de Jorge Pereira da Silva, que explicou sobre o trabalho de fiscalização da agência. Por fim, Francisco Vieira de Macedo acrescentou que as reclamações mais comuns são relacionadas à qualidade de fornecimento de energia, principalmente sobre as constantes oscilações de energia. Ronilson Reis requereu que a AGR encaminhe por meio inscrito a essa comissão dados detalhados sobre a prestação de serviços da companhia investigada. Em seguida, passou-se a oitiva da segunda testemunha, Murilo Caldeira, que falou sobre a atuação da Comissão de Direito do Consumidor, que age mediante provocação e está apta a receber, a investigar denúncias relativas à violação dos direitos do consumidor, fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos do consumidor, colaborar com entidades governamentais e não governamentais de defesa do consumidor. Logo após, foi ouvido ao representante de moradores da Chácara da Califórnia, Dona Silmara Epifânia de Cássio Cavalho, que discorreu sobre os constantes problemas e prejuízos decorrentes das quedas de energia. Na oportunidade, foi transmitida uma reportagem sobre os moradores da região que denunciava a queima de aparelhos eletrônicos para as constantes oscilações de energia. Além disso, ressaltou as dificuldades em estabelecer contato com a companhia para eventual ressarcimento dos prejuízos sofridos. A oitiva na íntegra está disponível através do link e o YouTube da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lida em alta voz e submetida aos membros. Nada tendo a retificar, segue assinada por mim, relator, Mauro Rubi, presidente, e pelos demais membros presentes da reunião. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata. Nossa vereadora Leia Klebia, também, por favor, vereadora, fique à vontade aqui, quiser vir aqui para o nosso. Vereadora, bom, acabamos de ler a ata, vereadora Leia Klebia, vereador Rafael da Saúde, vereador Juarez Lopes. Consulto se tem alguma retificação, alguma correção da ata. Então, não tendo em apreciação, os contos favoráveis para a Unesco estão, contrário que se manifeste, aprovada a nossa referida ata. Obrigada, gostaria, nós tínhamos havido uma solicitação, não sei se ainda tem tempo, do vereador Juarez Lopes para fazer uma fala, não sei se ainda, mas acho que ele ainda não está conectado. Hoje, senhoras e senhores, nós temos a presença, e que eu mais uma vez agradeço, do deputado estadual Henrique Alves, vereadora Leia Klebia, foi presidente da Comissão Especial de Inquérito na Lego, no ano de 2019, né, 2019. Então, vai fazer para nós aqui uma exposição, e está disponível também para questionamentos e argumentações nossas. Eu consulto os vereadores, nós já podemos ouvir já o deputado Henrique Arantes, que já foi vereador aqui também, mas o deputado Henrique Arantes, e, em seguida, a gente abre a palavra para cada membro da SEI fazer as suas argumentações. Vereador, deputado, é o vício, deputado Henrique Arantes, é um prazer estar aqui conosco, muito obrigado por atender o convite desta Comissão Especial de Inquérito. A senhora tem o tempo necessário para apresentar as conclusões principais a respeito da Comissão Especial de Inquérito, que a senhora presidiu na Lego. Obrigado, presidente Mauro Rubem, vereador, presidente da Comissão Especial de Inquérito, agradeço o convite. Gostaria de também pedir desculpas, que eu estava marcado para vir há uns 15 dias, mais ou menos, só que a Covid me pegou e não era bom estar presente. Não era bom vir com o Covid, até porque eu fui hospitalizado, fiquei um tempo fora, mas já estou bem, e a Anvisa manda ficar 20 dias isolado, eu fiquei 22, então não tenho condição de transmitir, nem portar o vírus mais. Então, eu agradeço a paciência dos colegas, vou falar colegas, porque também já fui vereador, então fico muito em casa aqui na Câmara de Vereadores de Goiânia. Cumprimentar aqui o nosso relator, vereador Ronilson Reis, cumprimentar o vereador Rafael da Saúde, nosso grande amigo, vereadora Leia Clébia, cumprimentar a vereadora, cumprimento também o vereador Leandro Sena, que está aí dentro do carro, acompanhando a reunião, e o vereador Juarez Lopes, que também está de forma remota, participando aí da comissão de inquérito. Bem, vamos lá. Eu, no primeiro dia de sessão legislativa do nosso novo mandato, eu apresentei o requerimento para instituir a comissão parlamentar de inquérito na Assembleia. A Enio, naquele momento, estava muito pior do que está hoje. Não sei se os senhores se lembram. Queda de energia o tempo inteiro, pessoas em vários locais do Estado perdendo mercadoria, perdendo vacina, perdendo remédios, perdendo leite, produtores rurais perdendo o seu leite em várias propriedades de vários municípios do Estado, distritos que ficaram até 20 dias sem energia. Naquele momento, o Bandeirantes ficou, o Bandeirantes, o distrito de Nova Crixás, ficou sem energia, se não me engano, 12 ou 13 dias sem energia, tudo funcionando em gerador. Então, a Enio estava muito mal, muito mal mesmo. E aí nós instalamos a comissão parlamentar de inquérito e começamos a apurar o motivo de estar ruim. Essas são várias possibilidades, mas a principal é a falta de investimento. O contrato de concessão, no meu entender, foi mal feito. Era inviável a Selg Distribuição ficar com o Estado? Era. Só que foi uma venda muito mal feita, uma venda que você não amarrava garantias, e acabou que a Enio ficou fazendo da forma como ela bem entendia. E como ela tem um monopólio da distribuição de energia, ela não tem a obrigação de investir em melhoria. Então, ela investe se ela quiser. Então, ela tendo um monopólio, eu não posso, eu estando insatisfeito, não posso comprar de outro. Se eu for comprar de outro, eu vou ter que pôr gerador, aí fica muito mais caro, então fica totalmente inviável para qualquer cidadão fazer uma geração própria de energia. Então, acaba que nós todos estamos na mão dessa companhia, uma companhia multinacional, tem ação na Bolsa, não sei se tem na brasileira, mas tem na europeia, tem na americana. É uma empresa, senhores, que está presente no Canadá, na Colômbia, ela é muito forte na Itália, que é o seu país de origem, também muito presente no Brasil, ela comprou Rio de Janeiro, ela comprou São Paulo, comprou Ceará, ela tem muitos locais. outros países europeus também, ou seja, é uma empresa gigantesca, e eu pensava, por que ela não investe tanto no nosso Estado? Ela tem condição de investir. É uma empresa rica, uma empresa que tem acionistas, de capital misto, mas ela tem ação na Bolsa, e ela tem condição de melhorar a nossa rede de energia. Eu confesso que, de lá para cá, eu senti uma leve melhora. Não é o ideal, está longe do ideal, mas houve, sim, uma leve melhora, em alguns pontos, principalmente na intermitência, que reduziu bastante. Que é o... Isso não está muito fresco na minha memória, por dois motivos. Eu peço desculpa, presidente. Primeiro, porque já tem três anos, segundo, por conta da Covid recente. Mas elas fazem a medição, que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica faz, ela autoriza ou não, a Enel a aumentar a sua tarifa, de acordo com o tempo de intermitência e a frequência de queda. Por exemplo, se eu fiquei sem... Se caiu quatro vezes no mês, e essas quatro vezes de uma hora, você faz o cálculo naquilo. Então, quanto menor foi isso, essa falha de atendimento, mais ela autoriza as companhias, não só a Enel, mas todos os demais estados, a fazer o reajuste da sua tarifa. E vem cá, Então, a gente começou a fazer esse trabalho, convocamos ali muitas pessoas, convocamos ali secretários estaduais, ex-secretários estaduais, ex-presidentes da companhia, convocamos diretores da companhia, alguns através de habeas corpus, não foram até a nossa reunião, mas muitos foram, muitos estão aqui, sua fala está aqui neste relatório, que eu vou entregar para os senhores, logo mais, escrita neste livro, que está aqui, o que eles manifestaram lá, e eles sempre falavam para a gente que estavam investindo. E nós entendemos também que não tem como da noite para o dia você fazer uma coisa que está ruim, isso é a quinta maravilha do mundo, mas é necessário investir dinheiro, claro, você tem que pôr torre, você tem que pôr subestação, você tem que pôr, investir em melhor estrutura de distribuição, para poder fazer com que a energia chegue com melhor qualidade para todo mundo. então essa que foi a nossa principal cobrança deles, para a empresa direta. E a empresa nos mostrava algumas planilhas de previsão de investimentos, até o ano de 2021, Neto, que eram as planilhas que nós temos, eram por quatro anos, não, era 22, 19, 20, 21, 22, que na teoria eles tinham um compromisso, o presidente Mauro, de investir um bilhão por ano, só que não estava fazendo isso. Na planilha, a gente tinha, o ano era 250 milhões, no outro era 500 milhões, 300 e poucos milhões. E houve divergência também na planilha que foi apresentada, em uma certa reunião, veio uma numeração, e em outra reunião, um tempo depois, porque a nossa comissão durou aí por alguns meses, eles apresentaram números menores. Então, isso nos motivou a também pedir ao Ministério Público e à Justiça possível apuração de crime fiscal, porque se há ocultação, há modificação de planilha, pode ser que haja um problema fiscal e um problema criminal. Então, acho que eu já vou chegar no final, o que nós concluímos no relatório. O relatório, o nosso relator foi o deputado Caio Salim, que apresentou o relatório e foi emendado com voto em separado do deputado Chico Cageli, acrescentando essa informação fiscal e criminal. Mas o que nós pedimos? O que nós apuramos e pedimos? Há uma grande falha na regulamentação da ANEEL e no contrato de concessão a respeito dos medidores de energia, porque eles fazem, eles fiscalizam e eles apuram. Então, você não tem o direito do contraditório. Eu não posso contratar uma empresa alienígena ao processo para poder fazer a apuração se o meu medidor está medindo correto. Então, a gente pediu para ver se organizava isso. Outro ponto. O serviço de energia prestado é muito deficiente de forma inadequada, violando uma série de leis. Caracteriza também danos materiais e morais coletivos aos consumidores causados pela empresa. Caracteriza danos materiais ao Estado de Goiás pelos prejuízos causados na interrupção e na má prestação de serviço. Falha de fiscalização e controle total por falta da presença da ANEEL. A ANEEL não tem escritório em Goiânia, ou Goiás. Não tem no nosso Estado. E, como eles não têm, eles fazem um convênio para a GR fiscalizar. E a GR, se não me engano, nós temos seis fiscais para fazer tudo o que ela tem que fazer. Então, ela tem que fiscalizar ônibus, ela tem que fiscalizar tudo o que o Estado regula e ainda teria que fazer esse convênio com a ANEEL de fiscalizar. E ainda tem multas que elas conseguiram aplicar em cima da ANEEL. Algumas multas que venceram, a ANEEL foi pagando. Mas há uma falha, ela é má fiscalizada por falta de agente, falta de fiscal. Também há falhas no contrato de concessão, que é leniente quanto aos indicadores de continuidade exigidos, o que permite que conjuntos elétricos estejam com indicadores de continuidade em níveis acima de cinco vezes o limite. Isso para poder fazer o reajuste. Então, nós encaminhamos este relatório à Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia, pedindo para o Ministério de Minas e Energia abrir um processo de fiscalização da ANEEL por conta de aumentos abusivos de custos de energia. Tinha pessoas, relator, que tinham 200 reais de conta. Isso vocês devem ter apurado também bastante. E no outro mês a conta vinha a 600. E sem um motivo justo. Os mesmos aparelhos ligados, não havia falha, roubo de energia, não havia gato, não havia nada. E aumentava até três vezes o valor. Então, para poder apurar essas coisas. Também pedimos para o mesmo Ministério de Minas e Energia instaurar processo administrativo de inadimplência e declaração de caducidade da concessão da concessionária de energia de Goiás. Ou seja, para ainda eu perder o contrato de distribuição, para que volte para o Estado. Pedimos também a implantação imediata de um escritório de crise da ANEEL, que eles não fizeram. O Ministério de Minas e Energia acho que nem respondeu ao nosso ofício. A implantação de escritórios regionais. Se dividiriam estados em alguns blocos e botariam em cada região. Pedimos também a revisão do contrato de concessão para estabelecer o limite DEC e FEC, que é a palavra, os números, que tinha me falhado a memória, os termos, para poder fazer a frequência e período de intermitência. Para você poder autorizar o reajuste das tarifas. E também isso avalia o ranking das empresas. A ANEEL estava sempre a pior, ou a segunda pior do país, porque o DEC e FEC estava ruim. E encaminhamos ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de Goiás, que aí eles vão encaminhar para o juiz, para o judiciário, para providências judiciais cabíveis para reparação dos danos materiais e morais para a ANEEL e aos consumidores, para apuração de presença de crime, especialmente crimes contra o consumidor, e também com o voto em separado aqui, acrescentando a possibilidade de encaminhar no Ministério Público Estadual e Federal para apuração de eventual responsabilidade civil e criminal dos gestores da empresa. Ou seja, se houver algum crime na gestão da empresa, que apure os responsáveis. E esse relatório, ele foi concluído no dia... Deixa eu ver a data dele aqui. 2019, dia 16 de dezembro, que nós encaminhamos o relatório para a presidência da Assembleia, para a presidência poder, então, encaminhar para o judiciário, para o Minas Energia, para todos esses órgãos que nós dizemos. Então, a nossa CPI ficou praticamente um ano. Um ano, por ano, colhendo relatórios, colhendo depoimentos. E aqui, nesse volume, estão os depoimentos dos, então, diretores, ex-presidentes, ex-diretores da companhia. O Salas, que é o atual presidente, ainda era o presidente e foi ouvido na CPI. Então, aqui também tem o relatório dele que ainda está como presidente da empresa, presidente local aqui em Goiás. Então, senhores, é isso. Eu não sei se contemplei as dúvidas de todos, mas se os senhores tiverem algum questionamento, estamos aqui. Nós temos um slide para poder mostrar do que aconteceu durante a CPI e de algumas informações apuradas. Queria pedir para poder... Deputado, só antes um pouquinho, para informar para os nossos participantes de forma híbrida, especialmente o vereador Juarez Lopes, o vereador Leandro Sena e os demais que estão aqui acompanhando. Passamos com um problema técnico aqui, vereadora Leia Klebia, que vocês que estão de forma híbrida não vão ver esses slides, mas já temos, assim que terminar a audiência, nós vamos... Já vai ver? Ah, corrigiu. Então, retiro o que eu falei. Deputado, pode apresentar, por favor. Pode ir passando, por favor. Passa o próximo. Bem, 2001 foi a primeira tentativa de venda da CELG, da CELG Distribuição, que é bom a gente frisar, tem a CELG GT, geração e transmissão, e a distribuição, que é a que foi vendida. Ela foi tentada, foi tentativa de venda, e deu deserta a licitação. 2002, autorizou a federalização dela, com 49% das ações para a Eletrobras, e uma proposta de 126 milhões de reais, nesse quinhão aí de 49%, que o Estado, naquele momento, não aceitou. Em 2006, 2007, transformou em holding, CELG Par, que aí fez essa divisão. A CELG Participações, ela detinha debaixo do seu guarda-chuva, a CELG D, que é a que foi vendida, a GT, que ainda está a domínio do Estado, e a Telecom, que ainda está também a domínio do Estado. Em 2010, uma nova tentativa de federalização, um contrato muito melhor, na época que, com a assinatura do protocolo de tensão, que previa a transferência de 8% das ações ao empréstimo de 3 bilhões e 728 milhões. Era um contrato muito melhor. Essa proposta foi na época que o Alcides era governador, conseguiu com o governo federal, o presidente era Lula, e aí o Marconi assumiu por uma... No meu entendimento, foi uma briga política, no meu entendimento, por uma questão política, o governador, naquele momento, não aceitou, porque foi um acordo construído pelo ex-governador. Esse foi o entendimento meu pessoal. E depois, em 2011, um ano depois, federalizou um pedaço dela, tendo a Eletrobras assumido o controle de 51, ou seja, sendo majoritária, com 59 milhões e 600 mil, e a concessão de um empréstimo de 3 bilhões e meio para pagar dívidas dela e do Estado. Em abril de 2016, o governo contrai um novo empréstimo de 2 bilhões e 400 milhões para pagar também dívidas da empresa. Em agosto, fez um novo leilão, cancelado também, porque deu deserta. Em dezembro, a Enel, num outro leilão, arremata por 2 bilhões e 187 milhões. Lembrando que esse valor, ela comprou tudo, 100%. Então, o Goiás não tem tudo, ficou com 49, 51 é do governo federal. 17, logo na sequência, o ano assina o contrato de privatização e a Enel assume praticamente, talvez não seja 99% dos municípios, porque a Chesp comanda muito no Vale de São Patrício. Obrigado, Henrique Alves. Obrigado. Passa, por favor. Aqui foram os investimentos que foram feitos ao longo do tempo. De 2007 a 2012, uma média anual de 191 milhões. De 2013 a 2016, já sob o domínio da Eletrobras, quase dobrou esse dinheiro, foi para 267 milhões. E 2017 a 2018, a Enel fez uma média anual de 770 milhões, que era abaixo do que ela prometeu de 1 bilhão. 19 a 20, o plano de investimento anual de 1 bilhão, que eu acredito também, eu confesso que eu não acompanhei para saber se foi investido esse 1 bilhão ou menos. 2015, a tarifa foi reajustada em 6,89%. 2016, a decréscimo média de 8%, foi quando a tarifa abaixou. Isso é permitido quando o índice DECFEC está pior. Aí a Anel faz é abaixar o preço da tarifa. Em 2017, uma média de reajuste de 14%, em 2018, uma média de 18%. Pode passar, por favor. Aí a CPI, nós instalamos ela no começo de fevereiro, no final de fevereiro, 5 membros titulares e 5 suplentes. O objeto era investigar a má prestação de serviço e o fornecimento de energia dela. Nós convidamos para acompanhar e participar e nos ajudar com informações e para apurar esses dados. Tribunal de Contas do Estado, dos municípios, Ministério Público e Defensoria Pública. E aqui tem algumas matérias da época que a Anel era considerada a pior companhia de energia do país, segundo a própria ANEL, no seu ranking. Do Ministério Público de Goiás, a Defensoria e a Procon protocolaram duas ações de serviços públicos contra a Anel. Fizemos 14 reuniões extraordinárias, duas reuniões extraordinárias, 14 audiências públicas no interior, a maioria delas no interior. E as principais reclamações. Eu gostaria de perguntar ao senhor se mantém as principais reclamações. Interrupção constante por períodos de longas datas, troca de medidores e aumento excessivo na conta de energia, aumentando até em 500% em alguns casos, emissão de faturas com débitos retroativos, zona rural com alto déficit no fornecimento, ausência de carga, que isso ainda perdura com certeza. A empresa quer instalar e a companhia não consegue dar carga para que a empresa instale. E o no atendimento, também que é algo muito importante que eu não citei aqui durante a minha fala. Foi bom o teu slide para poder lembrar. A gente reclamava, vinha muita reclamação que as pessoas tinham um problema e falavam com o robô da Anel. Então, a gente gosta do atendimento humano, de falar com a pessoa. Então, tinha isso, a dificuldade do atendimento presencial, fechamento de escritórios, a maioria dos escritórios fecharam, na época que era selgue, era ruim, era ruim, mas toda cidadezinha tinha um escritório de atendimento. Então, você conseguia falar com alguém. O atendimento telefônico robotizado, que eu acabei de citar, ausência de fornecimento de protocolo e diminuição de equipe, que mudou muito. A questão da equipe, tinha caso que o funcionário da Anel estava subindo no poste, seis da tarde, dava o horário, ele descia, eu falei, não, vou arrumar amanhã. Meu horário venceu. Sabe, então, era uma falta de respeito com aquelas pessoas que moravam naquela localidade. Então, presidente, obrigado, agradeço e estou à disposição para continuar esse debate. Muito bem, deputado Henrique Arantes, importante as suas colocações. Já como regra nossa aqui, nós queremos já passar a palavra para o nosso relator, que sempre tem alguns questionamentos importantes para fazer. Senhor presidente, eu vejo que a fala do deputado Henrique Arantes, ela foi bem elucidada. Na verdade, é o que nós estamos convivendo e vivendo nesse período que se instalou essa Comissão Especial de Inquérito. Deputado Henrique Arantes, essa Comissão Especial de Inquérito, que é a SACEI, no âmbito municipal, no município de Goiânia, nada é, nada mais, uma confirmação que, pelo menos no município de Goiânia, pouco se melhorou da época da CPI da Lego nesse lapso de tempo. Porque as reclamações são monstruosas que nós temos recebido dessa má prestação de serviço, da demora do atendimento, do atendimento robotizado, do faz de conta que resolve, cansa o consumidor para não tentar resolver. Nós já ouvimos pessoas aqui que teve vários prejuízos, recorreram ao processo administrativo junto a Enio, nada se resolveu. Aliás, a resposta que essa pessoa teve, uma das depoentes, que naquele horário, naquele momento, não houve pico de energia, sendo que foi consertada a rede naquela região, atingiu toda uma região no âmbito ali da região leste. Eu quero agradecer, deputado Henrique Carantes, pela sua boa vontade de estar nos ajudando. Aliás, é uma contribuição muito grande, porque a V. Exª vivenciou todo esse período dessa CPI lá na na Lego e, assim, dispõe de muito tempo, temos que correr atrás para investigar, para ouvir as pessoas e ter vezes que a gente ouve informalmente, sem estar aqui, instalado, a gente ouve informalmente, as pessoas trazem documento informalmente para a gente, mandam mensagem, mandam WhatsApp, eu estou com o WhatsApp do gabinete lá, que está, eu fiz o pessoal meu separar por região de reclamações, falei, vamos separar por região aqui e depois vamos pedir convidar para esse pessoal para ser ouvido também, para poder estar registrado na nossa CEI. Eu tenho algumas perguntas para falar para a V. Exª, eu sei que foi bem elucidado, muito bem elucidado a sua fala, mas eu sei que deixa alguma coisa ou outra para entendimento dessa CEI, até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, essa CEI, ela fica gravada aí no site da Câmara, no canal da Câmara do YouTube, e nós percebemos, o presidente, que várias pessoas têm acompanhado, depois que vai lá, muitas pessoas vão lá e assistem, isso é o que os técnicos têm me falado. Deputado Henrique Carantes, quais foram as principais constatações da CPI quanto à prestação de serviço da INE no município de Goiânia, o senhor sabe nos informar disso? Constatação quanto à prestação de serviço. Exatamente. Bem, na época, 2019, a prestação de serviço, perdão, tirei a máscara para beber água e não voltei, desculpa. A prestação de serviço estava muito ruim, a gente tinha muita demora, tinha uma falha de energia, havia uma demora muito grande para poder reestabelecer. O número de equipes da Enel era muito pequeno. Eles até me falaram, na época, eu tive uma reunião dentro da Enel e eles me falaram que estavam com o número de equipes reduzido porque não tinha eletricista o suficiente. Aí as antigas prestadoras de serviço da SELG falavam, e antes tinha? O que aconteceu? Aí a questão da Enel é que ela tinha que autorizar o prescrito eletricista para trabalhar, ela tinha que ter um curso específico que para terceirizada não precisava. Então, por conta desse curso que a Enel exigia, que na verdade, modus operandi dela, não vou entrar nesse critério se é certo ou errado do eletricista ter aquele curso ou não, mas ela exigia e alguns não tinham, então tinham que se reciclarem. Então, por conta disso, eles falavam que tinha uma equipe reduzida e que estavam já tentando aumentar, ofertando o curso até de graça para poder aumentar suas equipes. Então, equipes reduzidas demoram no atendimento porque, vamos supor, a gente consegue restabelecer, sempre reestabelece, pode demorar, mas reestabelece. E o que mais enfurece o cidadão é não conseguir falar com ninguém. Você precisa de ter uma resposta, você precisa de ter, escutar alguém e falar, olha, fulano, não vai reestabelecer imediatamente, mas em até cinco horas reestabelece. O cara até que dá uma acalmada, se prepara e espera. Então, os principais pontos, no meu entendimento, vereador Ronilson, é a questão das equipes reduzidas e a falha em ter uma resposta para o cidadão. O senhor sabe me informar se a Enel, ela se comprometeu com a Assembleia Legislativa de realizar alguma melhoria na capital ou não teve nenhuma fala nesse sentido? Bem, quando nós tratamos foi de forma global, o Estado inteiro. E, naturalmente, Goiânia é a principal unidade consumidora de energia da Enel, então, naturalmente, aqui ela tem que fazer o seu maior investimento. Até porque também reflete em todo o interior, né? Sim. e Goiânia alimenta também boa parte da região metropolitana. Então, com certeza, sim, eu posso afirmar que da planilha de investimento que eles nos apresentaram, das duas que eles nos apresentaram, porque houve divergência, com certeza Goiânia está contemplada em algum pedaço. Estaria, né? Não sei se eles chegaram a concluir as obras. A CPI, ali na Lego, ela expediu ofícios com o resultado, né? as instituições que foram para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Ministério de Minas e Energia, Presidência da República e Governadoria do Estado. Exatamente. Aliás, é pertinente que o senhor trouxe para nós aí o relatório final de todo esse trabalho que foi feito na CPI na Lego. Senhor presidente, da minha parte, está tranquilo? Foi muito bem explicativo, era o que eu... Eu sei que muitos colegas vão fazer algumas perguntas, que vai ser de suma importância, mas da minha parte está preenchida. Bom, vereador, você receba já, então, a mão do nosso deputado. Já vamos receber aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde o deputado Henrique Arantes foi o presidente, presidiu, o relator foi o deputado Caio Salim, que está todo o relatório, nós iremos, eu irei analisar, desbruçar, estudar, a Câmara tem um recesso aí depois do dia 15, até mesmo, senhor presidente, para mim fazer algumas comparações pela documentação que nós estamos recebendo. Porque no nosso relatório vai ter uns indicativos que nós iremos falar da CPI da ENE, que havia um indicativo, posteriormente, o tempo se passou e continuou a mesma coisa, pelo menos na capital. eu gostaria só de dizer, relator e presidente, que aí está não só o relatório, mas todas as nossas reuniões ordinárias que estão registradas através da taquigrafia. Então, as perguntas que os parlamentares faziam para as pessoas que estavam lá, estão todas aí, transcritas, e caso a assessoria do senhor encontre alguma divergência do que eles falaram antes e falaram hoje, é interessante pontuar no relatório feito por vossa excelência para poder encaminhar. Então, agradeço ao convite que me fizeram e aí está o nosso trabalho da CPI. Bom, pela ordem de inscrição, nós temos aqui o vereador Juarez Lopes e em seguida o nosso vereador Rafael da Saúde. Vereador Juarez Lopes, por favor, técnico, abre o microfone para o vereador Juarez Lopes. Esse que é o nosso vice-presidente. Só você liberar o seu microfone aí, Juarez. Senhor, quero parabenizar pela atitude do meu trabalho, dizer ao deputado Henrique Arantes, meu amigo pessoal, que nos conhece há muito tempo, agradecê-lo pelo esforço e pela boa vontade de vir aí nos visitar, trazendo relatório, trazendo opiniões e trazendo também informações. Dizem que estamos aqui, Henrique, e vamos continuar contando com vocês, porque as avaliações que nós estamos fazendo, desde a época que houve a CIDAEN, de lá para cá, investimento é quase zero, principalmente no entorno real da cidade, principalmente na região metropolitana. É zero. Nós temos bairros que ainda não têm rede de alergia. É um exemplo aí de alguns lugares do Veracruz que ainda não têm. E Goiânia, a região metropolitana é a que mais contribui com a ele. Então, assim, eu quero parabenizar pela sua atitude, pela sua boa vontade de vir participar com a gente. E dizer que nós vamos estar sempre aqui, acredito que a nossa CIDAE também vai estender para o próximo semestre, onde nós vamos aprofundar algumas causas a partir de informações que nós vamos ter da EEM e de outras instituições para que nós possamos fazer um relatório equivalente à realidade que a região metropolitana está vivendo. Muito obrigado, deputado Henrique Garantes, pela sua presença e pela sua atuação. Obrigado, vereador. Agradeço o cumprimento, o cumprimento de forma igual a vossa excelência. e digo que o que precisarem de nós para poder informar, se precisar de fazer agendas conjuntas também, que o deputado Mauro, que é o presidente da SEI, disse, eu acho que seria importante para poder visitar o judiciário, visitar o Ministério Público. Na época, nós fizemos isso tudo, fomos em todos esses órgãos e, mesmo assim, a gente entende que a justiça é lenta, tem que instruir, tem que apurar, tem que chamar para falar, tem que... não pode ser feito a toque de caixa, mas a gente fica, igual um cidadão normal, a gente fica na ânsia de resolver o problema e, até agora, as coisas estão andando devagar. Mas, com certeza, foi fundamental essa SEI na Câmara para poder tirar a Enel dessa zona de conforto que estava. Nós tiramos ela naquele momento da zona de conforto e agora vocês estão fazendo isso, tirando ela da zona de conforto. Então, é fundamental e eu tenho certeza que essa comissão especial de inquérito vai fazer com que essa empresa invista mais em Goiânia. vereador Juarez, é isso? É isso, meu amigo, é isso. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Estou acompanhando online aqui, estou atento, achei, assim, brilhantes as informações e a palavra do deputado. Estou acompanhando, vereador Montal. Muito obrigado pela participação. Registrando também a presença do vereador Henrique Alves, que é presidente da Comissão de Justiça da Casa e dileto amigo aqui. Vereador Rafael da Saúde, para as suas colocações. Boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Henrique Arantes. Prazer receber você aqui nessa comissão, para a gente estar apurando o serviço que é prestado pela Enem aqui em Goiânia. Então, eu ouvi atentamente sua explanação, importante essa fala, para a gente entender realmente como foi o trabalho lá na Assembleia e também nos dar suporte aqui para a gente continuar esse trabalho. Então, tem alguns questionamentos em relação, por exemplo, você falou que sobre a Agência Reguladora Nacional, a ANEEL. Queria saber como que foi essa participação da ANEEL na CPI. se era muito dificultoso, depois, posteriormente, se elas deram alguma resposta ou realmente uma das coisas que, pelo que eu entendi, que dificulta realmente essa melhoria do serviço é justamente essa falta de fiscalização do ente que realmente tem o poder, inclusive, de punir de uma forma mais dura, até na concessão. Então, uma das perguntas seria em relação a isso, como que foi esse contato com a ANEEL, das respostas e também posteriormente. Uma outra situação que eu observei e que você falou foi em relação à questão da carga. Muitas cidades não tinham até para ampliação do setor produtivo no estado de Goiás. Aqui em Goiânia é um pouco diferente porque aqui é mais não tem tantos polos industriais aqui em Goiânia, mas tem as residências. E a gente tem visto, viu, presidente, ele tem recebido algumas informações, inclusive alguns vídeos, que a carga que chega na casa das pessoas, infelizmente, em alguns locais, tem sido uma carga muito aquém daquilo que é colocado pela ANEEL. A gente olha muito isso em relação à internet, serviço de internet, que às vezes você contrata um valor X de velocidade, mas chega na sua casa um valor bem aquém. Mas também tem a questão da energia. Às vezes, não chega a 220 volts da voltagem, por exemplo, chega um valor menor. E isso dificulta também o consumo daquela residência, de alguns aparelhos eletrônicos, inclusive forçando, dando problema de queima desses aparelhos. Então, depois eu vou passar para a CEI também essas informações e passar também o nome de algumas pessoas que querem vir aqui também e dar esse depoimento dessa situação. Só para relatar isso que eu estou falando. E outra situação, deputado, é em relação aos órgãos que foi encaminhado do relatório. O conselheiro da OAB veio aqui na última reunião e disse que a OAB não recebeu o relatório da CEI, ou foi uma pergunta que eu fiz, da CPI. Então, até a título de sugestão, eu acho que é importante a gente, o relatório, presidente, a gente depois encaminhar para a OAB também, como um ente importante aqui no Estado de Goiás, em Goiânia também, para ela entrar com uma ação civil pública, o que for necessário, eles vão saber melhor isso também, que é um órgão a mais para dar um reforço nessa cobrança. Então, são esses os questionamentos, deputado, que eu queria passar e essas considerações. Obrigado. Vereador, obrigado. Agradeço muito o senhor ter me lembrado sobre a ANEEL, que a memória da gente funciona igual uma cômoda. Você abriu a gaveta e eu lembrei de algumas informações que eu acho que é importante passar. Mas antes, só falar, a OAB está do teu lado. Nosso presidente Lúcio Flávio está aqui, é só encaminhar para ele a informação. Mas vamos lá. A ANEEL, ela não participou das nossas reuniões, então nós fomos até ela. No momento, me lembro muito bem, nós havíamos marcado uma reunião, era com o secretário nacional e quem marcou a reunião para a gente foi o deputado federal Elias Vaz, que também foi vereador aqui da Câmara de Goiânia, inclusive junto comigo em 2008, 9 e 10, junto com o Juarez, que está aí acompanhando nossa reunião, nós fomos todos vereadores juntos, junto com o Elias. Chegando na reunião, em um momento o Elias ficou até um pouco desapontado, porque ele falou, olha, nenhum secretário nacional está participando da reunião, eles colocaram só gerentes e coordenadores para participar da reunião, mas eram umas 12 pessoas. E ali a gente acabou, como não era o alto escalão, não era o primeiro, era o segundo, o terceiro escalão que estava presente, a gente ficou batendo um papo bom, sabe? E eu senti neles o seguinte, no pessoal da ANEL, nos técnicos da ANEL, eles parecem que mandavam, estavam quase que mandando um ultimato para a ANEL, só que eles falavam assim para mim, olha, se eu tirar, como que eu vou fazer? Eu vou pôr quem? Então, acaba que nós estamos na mão da ANEL, a ANEL falava isso para a gente. Só que, em contrapartida, no meu entendimento, tem uma grande aberração que a ANEL permite a ANEL e as demais companhias do país fazerem. A respeito da carga, vamos supor, eu vou abrir agora o empreendimento imobiliário em Goiânia, eu vou construir grandes torres, um condomínio igual aquele que tem na perimetral lá, vou fazer grandes torres e vou precisar de uma carga muito grande. A ANEL não vai conseguir me dar energia. Então, eu vou notificar ela e ela vai me responder, falar, olha, beleza, eu vou fazer aqui uma contrapartida com você. Aí ela vai me dar a opção de eu investir em algum outro lugar e vai me dar a carga. É isso que ela costuma fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que de fato aconteceu. um cara lá de Goianésia que queria montar uma rede de fast food, um restaurante de girafas dentro de Goianésia. Ele pediu para a ANEL isso. A ANEL respondeu para ele assim, olha, eu vou fazer sim, mas você vai ter que fazer da rede de alta tensão de barro alto, uma melhoria dela até Goianésia, de Goianésia de alta tensão, você vai fazer da de média tensão até a subestação, não sei o quê, e depois para cá, para cá, para cá. o cara ia ter que fazer um investimento que era talvez quatro vezes o investimento do empreendimento dele. Então, muito mais caro do que seria o próprio girafas. E a ANEL falou, não, eu dou isso para você em isenção de energia, beleza? Você vai deixar de pagar isso de energia. Fiz umas contas, conta de padeiro na época, o quanto que uma empresa daquela gasta de energia por mês, o cara teria isenção por 170 anos. Talvez o mundo já tinha até acabado e ele teria isenção. Talvez o Brasil nem era Brasil, sabe? Não dá para entender se é da isenção de 170 anos. Com certeza, a quarta ou quinta geração desse cidadão estaria lá. Então, no meu entender, isso é uma aberração a ANEL poder fazer isso. Isso deveria ter um limite, deveria ser de uma forma mais clara, mas não, a ANEL permite que isso aconteça. É regulamentado, infelizmente é regulamentado. A ANEL fazer isso não é crime. A ANEL chegar para o industrial e falar, você quer pôr uma indústria de ração aqui? Investe nisso aqui. Não é ilegal, mas é totalmente moral, no meu entendimento, acho que no entendimento de todos os senhores. Então, a ANEL, nessa reunião que nós participamos, eu senti que eles também se sentiam um pouco refém da empresa, da ANEL, e estavam um pouco insatisfeitos e cobrando deles melhoria. Pelo menos do pessoal do terceiro escalão, eu senti isso neles. Foi o que eu consegui perceber da reunião. Agradeço mais uma vez por ter me lembrado dessas informações para poder compartilhar com os senhores. som para o vereador Rafael da Saúde, por favor. Obrigado, deputado, pela posição, pela resposta. só mais um questionamento em relação à questão dos investimentos mesmo que a ANEL, no período que foi investigada pela CPI, forneceu à CPI, não sei se o senhor vai se lembrar, mas além do que foi, dos valores que foram investidos nesses dois anos que eles passaram para você, uma planilha, para a CPI, uma planilha, eles passaram também alguns valores que eles investiram com redução de pessoal, com melhoria dessa capacitação do pessoal deles e dos serviços ou não? Ficou só na parte mesmo do investimento possível? Eles deram um valor global de investimento. Por exemplo, vou investir neste ano, se não me falha a memória, tinha um ano que era 400 e alguma coisa de milhão, outro era 500 e alguma coisa, teve um que era 700, outro que era 200 milhões, mais ou menos nessa linha. Bem aquém do 1 bilhão prometido e que não foi assinado em contrato do governo com eles. Acho que a grande falha foi isso. Foi o governo quando vendeu não ter colocado isso em contrato, que ela teria que investir um bilhão por ano. Então fica subjetivo ela fazer o que ela quiser em empresa. Mas desse valor era tudo, era rede, compra de carro, curso de capacitação, melhoria de RH, era geral de investimento da empresa, não era investimento em infraestrutura, era investimento geral da empresa. Então ela poderia fazer o que ela quisesse desse recurso. Bom, eu gostaria também de fazer, tirar uma dúvida aqui ao deputado Henrique Alves, Henrique Arantes, Henrique Alves é o nosso vereador. Aliás, está aberta a palavra do vereador se queira usar. Deputado, esse 1 bilhão de investimento, ou na verdade o que efetivou os 770 milhões, você tem informação se são recursos próprios da Enel ou são dessa forma que propôs para esse empresário lá dos girafas? Dos dois. Esse dinheiro feito através desse exemplo que eu lhe dei, no caso dos girafas não concordou, mas alguns concordaram. A PigPag, PegPag, é a empresa lá de Palmeiras, um frigorífico, PifPaf, a PifPaf também teve um investimento que ela pagou para isso. Então, esse recurso entra como se fosse ela, entra como se fosse a Enel que investiu, que também, no meu entendimento, é outra aberração. Primeiro você autorizar isso desse tamanho e depois falar que é ela que está gastando, que é uma aberração, mas entra sim como dela. Então, nessa planilha de investimento, com certeza tem a previsão dessas parcerias que ela faz com o proprietário de forma independente e também com recurso próprio. Então, quanto pior tiver a situação, mais investimento extra dessa forma acaba tendo. Acredito que sim. Esse é o entendimento que nós fizemos. Ela está em situação cômoda. Se você tem um grande empreendimento habitacional, mas não tem energia... Exato. Então, ela fica em situação cômoda para cobrar do investidor. Se o investidor quisesse um negócio funcionando, ele que pague. nós tivemos até, eu tive uma informação com o prefeito de uma cidade do interior, uma cidade pequena, em que a principal empresa da cidade é uma cerâmica e eles não têm energia. Não têm energia. E a cerâmica teve problemas anteriores e aí a cerâmica não funciona, a cidade fica prejudicada no empregador muito grande. Outra questão que eu queria perguntar, deputado, em relação às equipes de trabalho. Porque isso também nos chegou muito e é uma etapa que nós vamos ouvir em agosto, que é justamente vamos ouvir trabalhadores, vamos ouvir... mas essa questão da qualidade do serviço, dessa rotatividade de equipe, isso também foi identificado com vocês na CPI? Na época foi, na época a gente via a Selga, a gente falava assim, a Selga é ruim para caramba, não tem como ficar pior. E acabou ficando, porque a Enel entrou, reduziu a equipe, reduziu funcionários, reduziu o ponto de atendimentos, então acaba que ficou muito lento no ano de 2019, que é tudo que eu estou falando aqui, senhores, eu queria dizer que é tudo referente a 2019, que é o ano que nós fizemos esse trabalho. E as informações de 2020 e 2021 não tem de forma precisa, mas nesse período que nós fizemos esse trabalho, com certeza o número de pessoal estava muito reduzido, muito menor. Então eles tinham bem menos equipes, por exemplo, São Miguel do Araguaia. São Miguel do Araguaia era atendido por uma unidade de Uruaçu, então se tinha um problema na zona rural de São Miguel do Araguaia, vamos dar um exemplo, lá no Luiz Alves, onde a gente vai lá pegar uns peixinhos de vez em quando, Luiz Alves está sem energia, saia a caminhonete de Uruaçu para Luiz Alves para poder arrumar. Só esse período aí de carro, assim, falando de uma forma bem crua, vereador, obrigado pela presença, seria umas duas horas e meia de carro, talvez três horas de carro, para o cara sair de Uruaçu e chegar lá. Então esqueça, ia demorar muito para restabelecer. E na época do SELG, podia ser pior, podia, mas tinha um cara lá para atender, tinha um imediato, tinha um funcionário público lá atendendo e uma equipe terceirizada também para fazer esse serviço de prestação. Então estava tudo, tinha uma equipe muito maior antes de 2019. certo. Eu acho que é importante aqui, vereadores, o vereador o Nilson, acho que quer fazer mais um complemento, vereador, te passo a palavra, porque eu acho que é importante a presença, deputado, que realmente a situação é óbvio que houve melhora, isso a gente percebe, porém está muito aquém do que realmente precisa. Isso foi, inclusive, uma conclusão aqui dos técnicos da Agência de Regulação do Estado na semana passada. Então, só para te manter um pouco informado de 2019 para cá. Vereador o Nilson. Senhor presidente, na fala do deputado Henrique Arantes e de alguns depoimentos que foram colhidos, até mesmo pelos técnicos da GR, eu percebo sutilmente que há uma maquiagem faça uma maquiação de investimento por parte dessa empresa. Até porque também nós ouvimos do diretor da GR, que é o senhor Jorge, que a Enel não tem cumprido com o plano nacional, tem deixado de cumprir com esse plano nacional, ou seja, a defasagem a questão do deputado Henrique Arantes, do que nós estávamos falando, do DEC. E é atual a fala dele, porque ele falou semana passada aqui para essa comissão, e assim, eu analisando a sua fala e ouvindo fora aqui da SEI, alguns empresários, senhor presidente, inclusive, eu ouvi formalmente o presidente do sindicato dos empresários, dos prestadores de serviços, ele descobriu que nós tínhamos aqui a comissão especial de inquérito, a SEI, ele me ligou formalmente lá no gabinete e me relatou, eles ficam com medo, os empresários têm medo de retaliações, eles têm medo de retaliações, porque o cara tem 20, 30 anos fazendo aquele mesmo trabalho, ele tem medo de fechar a empresa dele, os negócios dele, e não tem mais nada para fazer, porque tem 30 anos fazendo a mesma coisa, tem lá 200 funcionários, 300 funcionários. Agora, o que ele me relatou, inclusive, eu vou estar apresentando um requerimento para ouvi-los, senhor presidente, quero ouvir o presidente do sindicato, a priori, ele ficou meio resistente, eu falei, você tem que contribuir, você tem que ajudar, entendeu? O senhor é presidente do sindicato, eu sei que o senhor tem empresa, mas isso aqui, tudo que você está falando para mim, se o senhor não falar lá na comissão especial de inquérito, para mim não vai ter validado nenhuma, até porque eu preciso ouvir o senhor lá, que as empresas são coagidas a fazer uma prestação de serviço sem o mínimo de condições. E tem também, senhor presidente, que ele me relatou nessa semana passada, que a Enio tem um, eles estimulam uma tal de uma multa lá, que tem empresa lá que tem multa de 20, 30 milhões, em tese por falta de descumprimento da prestação de serviço, que conforme a Enio exige. Então eles cria subterfúgio para dar multa para essas empresas, para essas empresas ficarem com o pires na mão com essa empresa. Então isso que eu ouvi, eu falei assim, eu preciso de documentos para ouvir isso aí. Então tem gerado, isso faz gerar uma prestação de serviço. Inclusive, eles me falaram que funcionário é monitorado 24 horas, que existe uma câmara dentro de um veículo, que o funcionário não pode sair para ir em algum lugar ou outro, que eles têm uma multa lá de 20 mil, 30 mil reais, coisa corriqueira, que cria situações de dificuldade para complicar as empresas e tem empresas aí que estão pedindo para quebrar os contratos porque não conseguem sobreviver de tanta humilhação que a Enel faz com esses empresários. O que eu percebi, presidente Mauro? Que a Enel ela é absolutamente é a única monopólio total, então os empresários que vieram remanescentes da antiga CELG, sempre com essa prestação de serviço, empresário que tem 20 anos, 30 anos, tem um lá que tem 38 anos que presta serviços, não sabe fazer mais nada, só aquilo lá, não dá conta de sair e tem ficado à mercê da boa vontade da Enel. Outra coisa também que não é o norte dessa CELG, mas a gente ouve isso aí e vai fazendo uma análise geral, vereador Rafael da Saúde, a gente faz uma análise real da má prestação e da insatisfação dos funcionários que trabalham e dos empresários. Você sabia que a Enel ele paga os empresários, os prestadores de serviço, senhor presidente, três meses, quatro meses depois que apresentam o relatório e os empresários ficam à mercês de banco, pegando empréstimo e financiamento para poder pagar a folha de funcionários. Então ele me falou isso aí, eu fiquei, como que fica três meses sem receber? Como é que sua empresa sobrevive? Em cima de juros, o banco vai dar, me empresta três, cinco milhões de reais para me ir pagando minha folha. Aí quando eu recebo da Enel, aí eu pago o banco e pago aquela percentagem de juros do período que eu usei o dinheiro ali, quatro, cinco meses. Então, assim, é assustador. Demonstra, assim, parece que eles estão em terra sem lei. Ninguém manda neles, ninguém controla eles, entendeu? Faz o que quer, isso reflete lá no consumidor, no cidadão comum, na dona Maria, lá no seu João, lá no finalzinho da fila lá, que tem seu comércio, que tem a sua mercearia, que tem seu açougue, que tem seus negócios, pequenos, microempresários, reflete, porque ali é uma cadeia, seu presidente, porque é o empresário, é o funcionário, aí há uma cadeia de insatisfação por parte das pessoas que envolve toda essa empresa da prestação de serviço. E isso gera uma má prestação de serviço. Então, seu presidente, eu quero já apresentar de plano, a minha equipe, a assessoria, o João, vai apresentar o requerimento que eu quero ouvir o presidente do sindicato dos empresários prestadores de serviço junto a Enio. Depois eu vou passar o nome completo dele, que eu tive que fazer um acordo com ele para ele vir para ser ouvido, que eu quero saber, porque isso reflete também a prestação de serviço. Então, assim, essa indignação não é minha, eu sou relator, mas eu estou ouvindo e estou replicando o que as pessoas me falam. É empresário, é consumidor, são pessoas que estão vivendo aí no seu dia a dia e percebendo nitidamente a má prestação de serviço, com a coisa que eu acredito. Eu não acredito que lá na Itália, como diz o meu presidente aqui, Mauro Rubi, se eles fazem essa má prestação de serviço. Então, nós queremos uma prestação de serviço europeia, é isso que o senhor fala? Nós, no mínimo, nós precisamos... Padrão é sede, padrão sede da empresa que é lá na Itália. Agora, não dá é para achar que aqui as leis não funcionam, eles se blindam juridicamente, seu presidente, deputado Henrique Arantes, eles se blindam de uma forma juridicamente que fica de uma certa forma tão blindado que se você for pleitear o processo, aí você demora 20, 30 anos e não vira em nada. Então, assim, há uma coisa assim horripilante, chega a ser estarrecedor da forma que foi vendida essa empresa, da forma que eles conduzem o processo de distribuição para os consumidores e não tem um mínimo de respeito pelas pessoas. Porque do consumidor, da ponta final, do empresário, eu tenho ouvido eles informalmente e vejo a indignação de todo mundo. Se eu for chamar todo mundo para ficar ouvindo aqui, então vamos encher essas galerias aqui, entendeu? E ouvir, cada um ouvindo as suas reclamações e que nada é feito. Muito obrigado, seu presidente. Bom, eu gostaria de complementar essas questões feitas aqui pelo vereador Ronilson Reis. Nós precisamos, inclusive, pergunto aqui, deputado, eu acho que não deu tempo, na verdade é isso, porque a CPI da Lego, ela funcionou em 2019, então essas relações de trabalho, de cumprimento de contratos, da Enel com suas terceirizadas, praticamente vocês não trabalharam nisso, não é? Trabalhamos, sim. Ah, trabalhou? Trabalhamos, sim. Então, por favor. Inclusive, aconteceu conosco muito semelhante como o vereador Ronilson está falando, as pessoas nos procuravam, contavam uma história, a gente pensava, caramba, se isso for verdade, tem que prender uns cinco, seis. Mas aí não traziam papéis, não traziam documentos, ficava só o dito pelo não dito e, naturalmente, não poderia pegar aquela informação sem ter embasamento e levá-la a público. Não poderia ofender a honra de pessoa sem levar a informação a público, sem ser apurada. Mas o que eles nos falaram? Principalmente os prestadores de serviço da CELG, quando virou CELG para a Enel. A Enel, ela tinha uma parceria com uma empresa colombiana de prestação e uma empresa do Rio de Janeiro, eles já tinham os parceiros deles. Então, eles traziam os parceiros para operar em Goiás e ia escanteando os locais. Os locais, eles pagavam atrasado e os deles pagavam em dia. Os locais, eles falavam, espera aí, o seu eletricista lá eletrocutou no poste, você vai receber uma multa de não sei quanto, porque isso é ilegal, a Enel não pode, está sujando o nome da Enel, alguma coisa assim. Tem uma treta assim. Então, eles iam e multavam a empresa. Davam aviso para poder romper contrato. Então, teve sim essa relação. E o que é que os goianos nos falaram? Não, os goianos falaram, os empresários, donos de empresa que prestavam serviço. Diziam que a Enel estava querendo trazer o pessoal deles, que já tinha acordo, que eram essas empresas de outras localidades, e fazer o trabalho somente com eles. Então, o tratamento com os daqui era ruim ou com os deles era tapete vermelho. Era basicamente o que eles nos passavam. Queria também esquecer aqui, presidente, antes de eu alongar mais, apresentar a nossa equipe que trabalhou na CPI lá na Assembleia. O Neto Laranjeiras era o secretário da CPI, o Neto é servidor de carreira e também membro do AB, membro do AB titular, qual que é o... no Tribunal de Ética do AB. e o Roberto, que também assessorava a gente na CPI, também está aqui conosco. Bom, deputado Henrique Arantes, nós... as informações são importantes, nós precisamos fazer esse cruzamento de dados, informações. Eu gostaria de fazer uma última pergunta na sua leitura. o que nós queremos aqui, que eu acho que aí tem um objeto diferente um pouco, acho que a CPI da Lego, ela avançou muito, mas no que pese o objeto principal era rever a própria concessão. isso tinha uma vontade e, na verdade, acabou também apurando a qualidade do serviço e tudo. Mas a gente gostaria de ouvir, Vossa Excelência, que foi presidente da CPI na Lego, justamente o que nós temos levantado aqui. Nós entendemos que é preciso aprimorar o processo de monitoramento e fiscalização da Enel. E uma das coisas que está bem elaborada aqui para nós é justamente a própria AGR, isso é do aumentar a sua capacidade, mas a agência de regulação municipal, visto que Goiânia é muito grande, nós não podemos deixar de ter um monitoramento maior na sua leitura, do ponto de vista de monitoramento do serviço e de fiscalização. Esse é o caminho? Eu acho que sim, presidente. Na verdade, eu tenho certeza que sim, porque ela fica muito cômoda. a empresa faz como quer, ninguém apura, ou quando apura uma vez por ano, recebe uma multinha aqui ou acolá, sendo que na verdade ela tem... As multas têm muita revisão, todas vão, elas recorrem, e com certeza se fosse a fiscalização feita a ferro e fogo, teria muito mais multa do que tem, teria muito mais penalidade do que tem. Então, um dos principais pontos do nosso relatório foi pedir que a Enel abrisse um escritório local, porque não há um escritório local. e escritórios regionais. E no caso de Goiânia, que é a maior cidade do Estado, onde mais se consome energia e onde também há mais problemas, deve ter maior roubo de energia aqui, deve ter muito gato, deve ter muita falha de serviço. Então, aqui é com certeza fundamental que haja, que tenha um escritório para poder fiscalizar este serviço e para poder orientar a boa prestação desse serviço. caso os senhores consigam fazer esse escritório aqui em Goiânia, uma agência de regulação municipal, cuidar disso, eu acho que é um ganho fantástico e vocês vão com certeza entrar para a história. Bom, eu consulto os vereadores, se não tiver mais nenhum questionamento ao nosso convidado de hoje, deputado Henrique Arantes, concedo a palavra ao deputado para os seus agradecimentos e mais uma vez agradecer pela presença. Mauro, eu que agradeço o convite, eu gosto muito desse tema, eu não entendia nada de energia quando começamos a CPI, eu passei a entender muito de energia, energia elétrica, energia eólica, energia solar, fotovoltaica, então a gente acaba aprendendo muito, o político é uma engrenagem que une a sociedade, a gente, meu pai sempre me fala isso, o político lida com o sindicalista, lida com o médico, lida com o mecanismo, lida com todos os membros da sociedade, então a gente faz uma interlocução que às vezes o grupo de médicos na sua bolha não faz essa interlocução e o grupo de mecânicos na sua bolha social também não faz, então a gente tem que saber um pouco de tudo, tem que ter esse entendimento e essa comissão que vocês estão fazendo, o objetivo que vocês querem, eu acho que é muito republicano, legítimo, justo e o que eu puder ajudar, eu repito que estou à total disposição, se precisar voltar aqui a gente volta, se precisar do nosso trabalho em conjunto através da Assembleia, se os senhores quiserem montar uma comissão híbrida de deputados e vereadores para a gente poder apertar a promotoria, apertar o judiciário, fazer reuniões com eles para cobrar de fato que esses papéis andem, eu estou inteiro à disposição, então estou aqui para poder somar de forma integral. muito obrigado, deputado, com certeza, o nosso objetivo da CEI, da Enel, diria que ela é muito semelhante à CPI do COVID, porque os fatos estão acontecendo, então nós precisamos que os serviços prestados melhorem imediatamente, quanto antes puder melhorar, quanto antes puder corrigir, e eu saio daqui, nós vamos levar para a coordenação da CEI, com certeza a gente revisitar as instituições, os espaços, para poder partir das respostas que ficaram devendo à CPI da Lego, e aí a gente vai precisar muito da presença da Vossa Excelência, como presidente da CPI da Lego, e também dos demais membros, se possível, e eu tenho certeza que o que nós queremos vai ser bom para a própria empresa, para a PN, eu vou agradecer a CEI da Assembleia, da Câmara Municipal, a CPI da Assembleia, porque o serviço, quanto melhor funcionando, quanto mais previsível, isso é um ambiente de negócio melhor para qualquer um, qualquer um. Então, eu quero encerrar os nossos trabalhos, agradecer de maneira especial a presença do vereador Rafael da Saúde, do vereador Juarez Lopes, que está de forma híbrida, do vereador Leia Kleber, que esteve conosco, o nosso relator, sempre presente, o vereador Ronilson Reis, e a vossa presença aqui, o deputado Henrique Arantes, mando um abraço ao seu pai, seu pai é um amigo, meu já de faculdade, na época somos amigos, colegas dentistas, estudamos na mesma faculdade, eu faço sempre questão da política, a gente tem várias opções, porém amizade você tem poucas, e aí eu quero que você mande um abraço ao próprio Jovair Arantes, que é um amigo que eu gosto. Então, senhoras e senhores, agradeço, temos, lembrando aos nobres vereadores, vereadoras e a todo o público, agradecer aos que participaram de forma híbrida, que temos a reunião de procedimento e operativa na quinta-feira, e a última oitiva nossa na terça-feira da semana que vem, mesmo horário local. Agradeço a toda a técnica, ao Lucas, que sempre nos atende muito bem aqui, e assim, senhoras e senhores, é importante, a doutora Larissa, que deveria estar aqui conosco hoje, ela está nesse momento no hospital, passando por recuperações a respeito de um problema renal, por isso ela não está aqui presente, mas o imediato dela está aqui conosco. E lembro que ainda não assinou a nossa presença, a ata, o faça ainda. Agradeço a todas e todos, está encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto